Bom gente, vocês sabem que isso não é a minha praia, mas eu vi esse corte, eu aprendi esse corte no teórico, vou fazer na prática agora pra ver como é que sai Então eu reparti o cabelo da Miranda, ó, tudo pra cima Ficou da testa até a nuca E de uma orelha até a outra orelha Quatro chuquinhas E agora eu coloco ela aqui E você tem que ter uma pessoa, se o cabelo é mais curto, ele fica em pé sozinho Como esse cabelo não vai ficar em pé sozinho, então o ideal é ter alguém que segure pra você aqui as mechas Se isso aqui der certo, eu vou tentar fazer no meu cabelo depois Segurar as quatro bem no topo da cabeça, bem no cruzamento aqui, ó Das mechas As quatro mechas na mesma altura Vocês estão vendo que eu não sou muito boa nisso, né? As mechas ficaram assim... um pouquinho tortas Vamos ver... agora eu vou tentar acertar Bom, aqui, teoricamente, tem que ficar retinho Pronto Cortei aqui Ó, o cabelo dela tava bem comprido, eu cortei bastante Agora eu vou soltar e secar pra ver como é que ficou isso daqui Ele ainda molhado, ainda não sequei Soltei agora, olha como ficou legal, eu gostei disso, hein? Vontade de fazer no meu Será que eu acerto? Música 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 Música